Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Aproveitando que no domingo passado nós conhecemos mais de perto Idith Bratt, hoje nós vamos saber como é que ela se tornou a Senhora Tolkien e como é que foi o casamento do Criador da Terra-média. Música No TT número 219 nós já contamos toda a história de Idith até o ponto em que ela ficou noiva de Ronald Tolkien. Hoje nós vamos dar continuidade falando como é que foi o matrimônio. Mas antes de começar já dá aquela curtida aqui no vídeo, quem chegou agora se inscreve no canal e ative as notificações clicando no sininho para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso vocês estão ajudando a dar mais relevância para o nosso canal aqui no YouTube. Então no vídeo passado nós chegamos até o ponto em que Idith teve que contar para os donos da casa em que ela morava que ela ia passar da igreja anglicana para a igreja católica. Como os donos da casa eram anglicanos e repudiavam muito os católicos, eles mandaram Idith embora. Por isso ela foi com sua prima Jane morar em Warwick. E ali Tolkien ia visitá-la. Pois Ronald e Idith perceberam que os anos que eles ficaram distantes um do outro, aquele mesmo período que nós vimos no TT do domingo passado, que o padre Francis Morgan proibiu que os dois se encontrassem, ocasionaram um pouco de estranhamento entre os dois. Enquanto Ronald era mais ativo e tinha uma vida mais atribulada, Idith se dedicava mais aos trabalhos domésticos. Idith começou então a ser instruída na fé católica pelo padre Murphy, o pároco de Warwick. Segundo consta, o padre não teve uma atuação muito efetiva, e Ronald atribuiu a isso algumas contrariedades vividas depois. Mas o próprio Ronald não ajudou Idith nesse processo, pois ele achava difícil transmitir a ela toda aquela profundidade e apaixonante natureza que ele sentia pela fé católica. Em 8 de janeiro de 1914, Idith foi recebida na Igreja Católica Romana, e o noivado com Ronald foi oficializado pelo padre. Idith fez a primeira confissão e a primeira comunhão, eventos que para ela foram uma grande e maravilhosa felicidade. Por um tempo, Idith estava muito contente com a nova situação, mas depois ela começou a achar a igreja de Warwick muito pobre em relação àquela que ela frequentava em Cheltenham. Apesar de Idith auxiliar um clube da igreja para jovens operárias, ela não fez muitos amigos. Idith passou a não gostar mais da confissão e também deixava de ir frequentemente à missa. Ela também alegava que, por problemas de saúde, não tinha condições de ficar jejuando até a comunhão. Idith levava uma vida enfadonha em Warwick. Frequentemente ela se irritava com a prima, e embora ela estivesse sempre praticando o piano, ela sabia que agora não teria mais uma carreira na música, já que ela ia constituir família. Ela tinha então pouco dinheiro para ir ao teatro ou então a concertos, e ela ficava irritada quando recebia alguma carta de Ronald onde ele contava sobre a sua vida social em Oxford. Nesse meio tempo veio a Primeira Guerra Mundial, e Ronald Tolkien, assim como todos os seus amigos, se alistou nas Forças Armadas. Para saber mais como foi a participação de Tolkien na Guerra e também na Batalha do Somme, veja aqueles dois mini documentários que nós temos aqui no TT. Os links deles estão aqui embaixo. Antes que ele embarcasse para a França, eles decidiram casar. Ronald tinha 24 anos e Idith tinha 27. Embora eles não tivessem muito dinheiro, tinha um pequeno soldo que Ronald recebia das Forças Armadas e também ele pediu que o Padre Morgan lhe transferisse todo o dinheiro que ele tinha em ações. Ronald só contou ao Padre Morgan sobre o casamento apenas 15 dias antes da celebração, pois ele ainda lembrava como o Padre tinha sido contrário àquela relação alguns anos antes. Mas o Padre até que aceitou bem a notícia, e disse que ele mesmo faria a celebração. No entanto, Ronald e Idith já tinham feito todos os preparativos para se casar em Warwick. Na quarta-feira do dia 22 de março de 1916, Ronald e Idith se casam na missa matinal pelo Padre Murphy. E houve um incidente curioso no dia. Na hora de colocar o nome do pai lá no registro, ela acabou tendo um leve pânico e colocou o primeiro nome que veio à cabeça, que foi do seu tio chamado Frederick Brett. Mas no item que era para preencher a posição ou a profissão do pai, ela acabou deixando em branco. Depois do casamento, eles partiram de trem para Clevedon, em Somerset. No começo de 1917, Ronald estava de licença. Eles moravam em Great Haywood, e Ronald já tinha começado a criar a sua mitologia. Música Idith estava contente em poder ajudá-lo, e ela passou a limpo em um caderno todo o conto de A Queda de Gondolin. À tarde, ela costumava tocar o piano, e ele recitava poesias ou fazia retratos dela. Foi nesse período que Idith se engravidou pela primeira vez. Durante a gravidez de Idith, Ronald teve várias recaídas da febre das trincheiras que o tinha tirado da guerra. A família teve que se mudar várias vezes, e Idith não ficou bem acomodada. Por isso, Idith voltou com a prima Jane para Cheltenham. Em 16 de novembro de 1917, nasceu John Tolkien, o primogênito. Idith levou o bebê para morar em Rawls, um vilarejo de Yorkshire. Foi naquela região que, um certo dia, ela e Ronald caminharam por um bosque, e ela dançou e cantou para ele. Música Aquela cena seria reproduzida em um dos principais contos de Ocio Marillion, a história de Beren e Lúthien, como nós vimos lá no TT número 130. Música No final de novembro de 1918, depois de muitos se mudarem e passarem por muito incômodo, Ronald finalmente consegue ir morar em Oxford, onde fixa a residência. Por ser muito simples e tímida, Idith tinha bastante receio em Oxford, e se sentia muito intimidada. Por essa razão, não costumava tomar parte na vida social dos colegas professores de Ronald. Idith só se sentiu mais à vontade no período em que a família viveu em Leeds. De volta a Oxford, somente quando a família se mudou do número 22 para o número 20 da Northmore Road, em 1930, foi que Idith se sentiu estabelecida, já depois do nascimento da caçula Priscilla. Idith algumas vezes se sentia ignorada por Ronald. Não que ele não fosse amoroso ou atencioso ou que passasse muito tempo em casa, mas é que ela percebia que havia um lado da personalidade dele que só aflorava quando ele estava no meio acadêmico. Talvez para camuflar uma certa insegurança, Idith se adotava algumas posturas bem autoritárias em casa, exigindo dos criados que as refeições fossem sempre servidas naquele horário pontual, ou mesmo que os filhos comessem até não sombrar mais nada no prato. Mas por trás desse autoritarismo todo, havia na verdade uma pessoa bem solitária, pois muitas vezes ela só tinha a companhia dos filhos ou dos criados. Ela fez poucas amizades com as famílias dos outros professores e sofria com graves dores de cabeça. Ronald percebeu a insatisfação de Idith com Oxford e também com seus amigos. Ele percebeu que a sua necessidade de amizades masculinas não era inteiramente compatível com a vida de casado, mas ele tinha uma convicção de que não deveria abrir mão dos seus prazeres de homem, um copo de cerveja, um cachimbo ou encontrar os amigos, e que devia insistir em sua posição caso a reivindicação da parceira não fosse legítima. Era melhor recusar o que ela lhe pedia do que simplesmente encontrar subterfúgios. Sobre o problema de Idith com o catolicismo, antes de se casarem, ela só se converteu devido à insistência de Ronald, e isso tinha deixado ela um pouco melindrada. Posteriormente, ela quase tinha desistido de frequentar a missa. Isso tudo se agravou na segunda década do casamento, quando eles voltaram para Oxford em 1925. Ronald levava sempre as crianças para a missa e insistia em frequentes confissões rígidas, quase que de forma medieval. Idith sempre detestara ter que confessar seus pecados para um padre. Ronald não conseguia discutir com ela de forma racional e lúcida da mesma forma que ele fazia com C.S. Lewis. Em 1940, houve uma explosão de raiva entre os dois. Mas após a reconciliação, embora Idith não tenha voltado a frequentar a igreja regularmente, pelo menos deixou de ser contrária ao catolicismo e até começou a demonstrar um certo interesse pelas coisas da igreja. Idith e Ronald viviam até certo ponto vidas separadas em Northmore Road. Dormiam em quartos diferentes e mantinham horários diferentes. Idith não tomava muita parte no que diz respeito aos escritos de Tolkien. Mas ela compartilhou do interesse da família enquanto ele trabalhava em O Hobbit e O Senhor dos Anéis. No entanto, ela nunca entendeu os detalhes dos livros profundamente. Mas ela foi a primeira pessoa a ler Folha de Migalha e O Ferreiro de Bosque Grande, sobre o qual já tem resenha aqui no Tolkien Talk. Apesar das diferenças, todos os amigos em comum do casal afirmavam que existia um profundo afeto entre os dois. Havia uma preocupação quase absurda de um para com o outro em relação à saúde e até mesmo nos pequenos detalhes, como a forma como eles embrulhavam os presentes um do outro. E principalmente no final, quando Ronald abandonou grande parte da sua vida de aposentado para levar Idith para viver em Bournemouth. Era uma região litorânea que fazia muito bem a Idith. Mas talvez o principal motivo de união naquele casamento fossem os filhos, pois eles adoravam discutir até os pormenores de tudo que dizia respeito a eles. E sobre os filhos do casal Tolkien, falamos lá no TT 84 sobre Christopher, e no TT 159 sobre os demais. Nos últimos anos, Idith sofria muito com artrite e tinha dificuldade em se movimentar. Ronald passou a ficar mais tempo em casa para cuidar dela. Além disso, ela sofreia de constantes distúrbios digestivos. A casa em que moravam, no número 76 de Sandfield Road, ficava 3 quilômetros distante do centro de Oxford, e o ponto de ônibus mais próximo ficava a uma boa distância. Eles sentiam que era hora de se mudar. Eles comemoraram as Bodas de Ouro em 1966 com muita cerimônia e ficaram muito contentes. Durante os eventos houve uma apresentação, durante uma celebração no Merton College, das canções que constituíram o livro The Road Goes Ever On. Esse livro era aquele que trazia os poemas de Tolkien musicados por Donald Swann. Inclusive, o próprio Donald Swann estava nessa ocasião tocando o piano. Ainda na casa de Sandfield Road, Idith conseguia ainda cozinhar, fazer os trabalhos domésticos e até a jardinagem, porém a sua condição física estava piorando. Ronald até que dava uma ajuda, porém ele já sentiu os efeitos da velhice. Portanto, em 1968, quando ele tinha 76 anos e ela 79, eles se mudaram de Sandfield Road. Escolheram ir morar em Barnmouth, que era uma cidade costeira até meio sem graça, mas que atraía muitos idosos. Foi lá que Idith mais fez amigos em toda sua vida, desde anos antes quando eles iam só passar temporadas lá, se hospedando no Hotel Miramar. Enquanto estavam lá, a saúde de Idith sempre melhorava e, por consequência, o seu bom humor. E eles fizeram amizade especialmente com o médico que vivia lá. Havia uma igreja católica e o Hotel Miramar ficava próximo ao oceano. Eles moraram em Barnmouth de 1968 até o final de 71. Eles viveram num bangalô que de táxi ficava próximo ao Hotel Miramar. Tinha uma cozinha bem equipada que Idith utilizava e também um quarto que servia de estúdio para Ronald. Uma boa varanda na entrada, onde eles poderiam se sentar no final da tarde e fumar. Havia também um jardim com um bom espaço para rosas e para uma horta. E o Hotel Miramar servia de base aos familiares que iam visitá-los. Para Ronald foi um certo sacrifício deixar Oxford. E como ele disse certa vez numa carta para Christopher, não havia ali homens de sua espécie. Mas ele foi para lá por um propósito maior, que era pelo bem de Idith. E assim a felicidade de Idith acabava resultando em sua própria felicidade. Em meados de novembro de 1971, Idith, com 82, teve uma inflamação da vesícula. Foi então removida para um hospital e, após alguns dias de grave enfermidade, terminou por falecer na manhã de segunda-feira do dia 29 de novembro. E esse foi o fim da história de amor que durou mais de 50 anos. E na lápide do casal Tolkien, no Overcoat Cemetery, estão registrados os nomes de Beren e Lúthien, que representam a maior história de amor da Terra-média. Música Então é isso, pessoal! Hoje nós vimos com detalhes como foi a vida de Ronald e Idith Tolkien. Eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o canal. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. Seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem ainda não curtiu, curta aqui embaixo. Quem não se inscreveu, aperte no botão de se inscrever. E quem não ativou as notificações, clique no sininho aqui para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram e participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde. Não esqueçam também de dar aquela visitada lá no nosso blog. Curtam também as fanpages parceiras Gandalf e o Terror das Novinha, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, O Hobbit e O Senhor dos Anéis e O Senhor dos Anéis e A Sociedade do Anel. Se for comprar algum livro de Tolkien ou de outros autores lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!